Apresentamos a você o incrível Totem de LED para a rua. Uma inovação que está transformando a maneira como as empresas se conectam com o seu público. Sua instalação é descomplicada e a manutenção é mínima. Tudo graças ao sistema de resfriamento incorporado, garantindo que ele funcione de maneira eficaz e sem problemas durante todo o dia, independente das condições climáticas. Com suas dimensões compactas, ele se encaixa facilmente em diversos espaços urbanos, permitindo que você o posicione estrategicamente onde for mais eficaz. Ele pode ser facilmente controlado via nuvem ou 4G, tornando a atualização de conteúdo uma tarefa simples e ágil. Além disso, você pode escolher entre um modelo com uma face ou um modelo dupla face, permitindo a exibição de mensagens em ambas as direções, maximizando a visibilidade. Para mais informações, acesse www.mundodeled.com.br Mundo de LED. Inovamos a sua comunicação com o mundo.